Como nós vimos na aula passada, se a gente vier aqui e apertar B, ele funciona como se fosse um shortcut para o IN da régua aqui de cima. E a tecla N de nariz funciona como se fosse o ALT. Só que aqui repare o seguinte, na minha timeline eu tenho uma composição que ela tem ao todo 4 segundos e 19 frames. Lembra que é hora, minuto, segundo e frame. Se eu vier aqui e diminuir ela aqui no meio com a régua, e entre a régua eu vier aqui, fizer clique direito, bem em cima da régua aqui, clique direito, Trim Compt Work Area, o que ele vai fazer? Ele elimina aquele espaço aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele elimina esse espaço aqui e esse outro aqui, ou seja, ele elimina tudo que está fora da nossa timeline, tudo que está fora da régua, da timeline. Então ele vai descartar essa parte anterior e ele vai descartar essa parte posterior à régua. Trim Compt Work Area, se eu faço CTRL K, eu posso ver aqui a duração agora, ele já tem somente 1 segundo e 18 frames. Então o meu vídeo continua existindo aqui, se eu quiser eu posso puxar ele para cá e voltar a trazer aquela parte que eu cortei. Mas a minha linha do tempo, aqui a minha composição, eu já mudei. Se eu quisesse alterar o valor dela aqui, a duração, eu teria que colocar aqui, sei lá, 6 segundos. Ok, aí sim, eu posso dar o zoom para fora e consigo visualizar toda a minha linha do tempo, inclusive agora eu deixei ela maior que a duração original dela. Então B faz o IN, N faz o ALT e clique direito aqui, Trim Compt Work Area, ele elimina para a gente tudo que está fora da área da régua. Bom, além disso, a gente também viu o seguinte, deixa eu trazer uma outra composição aqui. Se a gente abre essa flechinha aqui, mostra que tem mais configurações aqui dentro, Transforming. Então se eu abrir o Transforming, ele aparece aqui para mim, Enterpoint, Position, Scale, Rotation e Opacidade dele. A gente vai ver uma por uma o que é. Eu vou começar aqui de baixo para cima, Opacidade, ele está em 100%. Se eu baixar a opacidade e for para zero, ele vai parecer que está preto, mas na verdade ele está transparente. Então a opacidade nada mais é do que a quantidade de transparência que eu quero. Ou seja, se eu deixar esse cara aqui que estava em 100%, se eu deixar ele aqui, em vez de 100%, colocar ele em 50%, aqui parece como se fosse, vou deixar aqui, 50, exatamente. Ele parece que fica um pouco mais escuro, mas na verdade ele está um pouco mais transparente. Então se eu pegar um outro arquivo aqui, um outro vídeo, e jogar aqui embaixo, ele vai misturar os dois. Está vendo que ele mistura os dois? Ele mistura porque ele está com a opacidade 50%, já não está com a opacidade 100%. Se eu deixo a sua opacidade aqui 100%, aí ele vai ler só o de cima mesmo, e depois ele vai passar a ler o que está embaixo. Certo? Então essa aqui é a opacidade, vamos deixar ele em 100%. Rotação. Rotação, a gente consegue rotacionar normal, para a esquerda ou para a direita, como você quiser. E aqui, repare o seguinte, que ele tem o ângulo. Então se eu for vindo, for vindo, for vindo, e passar de 360, repare que agora ele já fez uma vez mais 29, ou seja, ele já deu uma volta de 360 e está rodando mais 29 graus. Então eu posso configurar, se eu quiser fazer uma animação, por exemplo, dele rodando, eu posso marcar o cronômetro inicial aqui dele, que nem a gente já viu isso aqui antes. Avanço, e venho aqui, 360. 360, 360, ele vai completar, 359, aí quando ele gira para 360, ele já faz uma volta. Por quê? Por aí, se eu vier aqui, simplesmente apertar 360, Enter, opa, perdão, apertei errado, 360, Enter. Ele já aparece, aqui, mais fácil fazer assim, clicando, 360, Enter. Olha, ele já aparece uma vez. Então o que o meu vídeo fez? Ele está fazendo uma animação, de uma volta geral. Se eu quisesse mais de uma volta geral, se eu quisesse duas voltas, por exemplo, eu podia vir aqui, em vez de uma, colocar duas ou três, por exemplo. Então agora ele vai ter feito uma animação, vai ter dado uma volta, duas voltas, e na hora de fechar aqui, ele acaba certinho em três. Bom, aqui ele está rotacionando a partir desse ponto central. Deixa eu só eliminar esses dois aqui. Posso pôr aqui, Reset, se eu quiser. Ele limpa aqui para mim os dados. Ele reinicia tudo que está aqui, os valores. Então se eu colocar aqui, Rotação, ele começa a rotacionar a partir desse ponto aqui do meio. Esse cara aqui é o Enterpoint. Então se eu colocar o Enterpoint, por exemplo, aqui, ele vai rotacionar para mim o vídeo a partir desse ponto aqui. Certo? Eu vou colocar Reset. Vamos voltar. Está aqui o Enterpoint. Então se eu for rotacionar, ele vai tomar como ponto central esse ponto aí. Deixa eu fazer um zoom para fora que fica mais fácil de enxergar. Ele rotaciona a partir desse ponto aí. Agora, se eu vier aqui, Enterpoint, eu consigo mover ele para a esquerda ou para a direita. Posso colocar ele aqui. Aqui. E eu também consigo mover ele para cima e para baixo. Por exemplo, se eu colocar ele aqui no céu. Aqui. Pronto. Eu posso vir aqui e rotacionar, ele vai rotacionar a partir daquele ponto. Rodolfo, tem uma forma mais fácil de fazer? Tem. Eu posso pegar esse cara aqui, esse ícone que está do lado da câmera. Fazer clique na bolinha e eu posso arrastar ela para onde eu quiser. Vou colocar ele bem na quina aqui. Aqui. Está beleza. Agora, automaticamente, eu consigo vir aqui. Repare que ele já mudou o Enterpoint. Se eu rotacionar, ele vai tomar para mim como referência aquele ponto lá. Certo? Bom, além do Enterpoint, a gente também tem aqui. A gente já viu a opacidade, a rotação, escala. Então, escala é crescer ou diminuir. Aumentar ou diminuir a escala, o tamanho dele. E repare que aqui ele tem esse cadeado. Esse cadeado, o que ele faz? Ele permite que eu consiga aumentar ou diminuir o meu arquivo, mas mantendo a proporção. Se eu tiro o cadeado, agora sim eu consigo distorcer a minha imagem. Ele já não mantém mais a proporção. Vou colocar aqui um reset para voltar aos valores iniciais. Além disso, do escala, posição, rotação e tudo mais, a gente também tem aqui a possibilidade de trabalhar com a posição. Esquerda e direita e esse outro campo aqui seria subir e descer. A gente consegue fazer para cima ou para baixo. E aqui a gente pode animar também. Então, por exemplo, se eu quiser fazer esse vídeo aqui, vou resetear ele. Imagine que eu quero fazer ele começando grande e diminuindo. Então, eu posso vir aqui no começo da minha linha do tempo com a tecla iniciar ou home. Você consegue trazer ele para o começo. Então, vamos dizer, eu quero que ele diminua. Então, eu marco o cronômetro só no escala aqui. Eu marco o cronômetro aqui no escala. Opa! Aqui no escala. Avanço um pouco. Não precisa ir necessariamente para o fim, porque depois a gente consegue arrastar os keyframes de um lado para o outro. E aqui eu posso diminuir. Vim aqui arrastando até onde eu achar que está legal. Até aqui acho que ficou bacana. Ou pode vir aqui e digitar o valor exato que você quer. Por exemplo, 50. E aí aperta Enter. Automaticamente ele faz uma bolinha aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa animação aqui do vídeo diminuindo de um keyframe até o outro. Se eu der o render aqui apertando zero, ele vai falar assim, puxa, mas fica muito demorado. Demora muito para renderizar. Lembra que você pode mudar, a gente já viu isso. A qualidade aqui. Eu posso colocar em quarter. Diminuir a qualidade. Ele vai renderizar mais rápido para mim. Aí vamos dizer que você fala assim, pô, bacana, mas ainda demora o vídeo. Esse tempo dele diminuir. Fica muito lerdo. Eu gostaria que fosse mais rápido. Está indo muito devagar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir o espaço de um intervalo, de um keyframe e outro. Então, agora ele vai fazer a animação muito mais rápido. Esse vídeo é muito comprido. Mas eu vou deixar ele aqui. Fazer o N e o Trim. Que nem a gente acabou de ver. Que daí fica mais fácil de trabalhar. Então, ele está demorando para fazer a animação. Ele está demorando muito. Se eu quiser que eu faça mais rápido, eu posso trazer o keyframe mais perto um do outro. Está vendo? Aí vamos dizer que eu quero o seguinte. Eu quero que ele diminua. Que nem está aqui. Ele diminua. E depois que ele diminuiu, eu quero que ele ande para o lado. Só que eu vou fazer ele diminuindo mais. Então, eu volto aqui nesse keyframe exatamente em cima dele. Tem aqui. Repare que se eu vier aqui para frente e eu alterar o valor aqui. 70, 30. O valor que eu quiser aqui eu consigo colocar. E ele automaticamente vai fazer para mim uma bolinha nova. Mais para frente. Ponho ele aqui. Mudo o valor. 55, enter. Automaticamente ele faz uma bolinha. Ele vai fazendo o keyframe. Então, para navegar de um keyframe para o outro, lembra que tem algumas teclas que são mágicas. O CTRL, o ALT e o SHIFT. Geralmente um desses três faz alguma coisa diferente. Aqui o SHIFT, se eu segurar ele, ele deixa eu arrastar sobre cada keyframe que está aqui. E ele faz isso como se for um imã. Como se fosse um imã. Está vendo? Quando eu chego perto do keyframe, ele já gruda para mim no keyframe. Mas tem uma outra forma também de fazer. Está vendo que aqui ele tem o desenho do keyframe. Aqui no meio. E ele tem umas flechinhas. Eu posso vir aqui e navegar de uma fecha para outra. De um keyframe para o outro. Certo? E tem também o SHORCUT, que eu acho que é o mais fácil. Que é o J. Que ele volta. A tecla J, ele volta. E a tecla K, avança. Está uma do lado da outra. J volta. K, avança. Certo? Bom, eu vou apagar essas aqui. E vou deixar só essa do tamanho. Aí vamos dizer que logo que ele termina de diminuir aqui. Eu quero que ele comece a avançar para o lado. Então eu venho exatamente aqui com o K. Para vir exatamente em cima. Não confia no olho. Às vezes você está trabalhando com o zoom ALT. Você fala, acho que aqui nesse ponto está bom. Não está. É melhor garantir apertando a tecla certa. Então aperta aqui essas teclas J e K para você ir avançar. E você ter certeza que você está em cima do ponto certo. Aí aqui eu quero animar a posição. Eu marco o cronômetro da posição para começar. E avanço. E aí vamos dizer que eu quero ele um pouquinho mais para o lado. Eu quero que ele faça esse movimento aqui. Legal. Vamos ver se ficou bom. Diminuiu e correu para o lado. Se eu quisesse que ele já diminuísse correndo para o lado, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar esse keyframe aqui e pôr ele lá no começo. Ele já ia diminuir correndo para o lado. Se não é o que eu quero, eu pego ele. E com o shift, para ficar bem alinhado aqui. Com o shift ele faz como se fosse um imã também na hora de arrastar os keyframes. Então eu poderia falar, quero que ele diminua e corra para o lado. E aí vai. Mas daí vamos dizer que a hora que ele parou aqui. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Para entender como trabalhar com vários keyframes simultâneos. Ele diminuiu. Quando ele diminuiu, ele já começa a correr aqui para o lado. Vamos dizer que eu quisesse que, além dele correr para o lado, nesse espaço aqui ele desse uma volta de 360. Eu teria que vir aqui no começo, nesse ponto onde ele começaria a rodar. Apertava aqui o cronômetro da rotação. Vim aqui para o final e eu ia colocar aqui 360. 360, Enter. Ele apareceu já aqui uma volta. Então ele veio, diminuiu, fez uma voltinha enquanto estava correndo para o lado e parou. Por que eu tive que fazer o primeiro keyframe da rotação aqui nesse ponto? Porque se ele estivesse aqui no começo, ele já ia diminuir de tamanho rotacionando. E não é o que eu queria. Você entendeu? Então eu posso arrastar os keyframes a hora que eu quiser. Eu só seleciono eles aqui. Com o Shift ele faz como se fosse Simon para trazer alinhado aos outros que já estavam. E aí eu consigo trabalhar com os meus keyframes. Se eu quisesse mover todos eles, deixar todos eles mais rápidos ou mais lerdos, Eu poderia selecionar todos eles assim. E com o Alt apertado, eu conseguiria vir aqui, aumentar ou diminuir. Sem ter, porque às vezes você quer fazer um ajuste nos keyframes. E ao invés de selecionar esse aqui, para trazer para cá, para depois pegar esse aqui, trazer aqui, depois vir nesse outro. Às vezes do jeito que está, está bom, só que você quer deixar tudo um pouco mais rápido, um pouco mais lento. Aí você seleciona todos eles e com o Alt apertado, você consegue esticar ou diminuir o espaço dos keyframes entre eles. Aí repare o seguinte, imagine a seguinte situação, que a gente tem aqui um arquivo e a gente quer trabalhar, não sei, somente com a escala. Ao invés de você ficar, porque quando você tem vários arquivos assim, na tua timeline, aqui eu estou duplicando, mas poderiam ser arquivos de vídeo diferentes. Se eu quisesse trabalhar em cada um deles, por exemplo, só na escala, eu tivesse que abrir todos eles assim, ia ficar muito zoneado o meu workspace aqui. São muitas pistas de vídeo que tem, ia ficar muito bagunçadão. Então eu faço Ctrl A, e eu vou apertar S, que é a tecla, o shortcut que traz somente o scale. Então o que isso tem a ver? Eu tenho aqui, por exemplo, esse vídeo, e se eu abro ele tem todas essas configurações aqui, né? Enterpoint, Position, Scale, Rotation, Opacidade. Só que quando você tem várias pistas aqui, como a gente acabou de ver, fica um pouco mais complicado de conseguir visualizar melhor essas configurações aqui para fazer a animação. Então tem alguns shortcuts que a gente consegue trazer somente o atributo que a gente tem interesse. Então, por exemplo, o A é o Enterpoint. Eu aperto o A de novo, o Enterpoint some. Se eu aperto o A, ele volta. Aí, além do Enterpoint, a gente também tinha P de posição. P de posição, a gente também tinha o S de Scale, a gente também tinha o R de Rotation, e a gente também tinha o T, letra T de trabalho, de opacidade. Repare que cada um deles aqui, quando a gente abre, na verdade, é muito fácil decorar, porque são as iniciais. A para trazer o Enterpoint, P para trazer o Position, S para trazer o Scale, R para trazer o Rotation, a opacidade é o único que é diferente que é a letra T. Ah, e se eu quiser trazer mais de um, eu posso? Pode. Vamos dizer que eu quero trabalhar com a escala, então aperto S. Agora, se eu quero trabalhar com a escala e com a posição, se eu apertar agora P, ele vai sair, a escala vai entrar na posição. E se eu quiser manter, eu tenho que apertar Shift, Shift, P. Ah, e se eu quiser trabalhar com a escala, a posição e a rotação? Shift, R. Aí eu trago a rotação. Ah, e se eu quiser agora tirar só a escala? Shift, S. Aí eu mantenho esse aqui. Enfim, então eu posso trazer quantos eu quiser. Agora repare o seguinte, nesses aqui, eu tenho que frame somente na... Vou tirar aqui da rotação, eu vou deixar que frame somente na posição e na escala. Aí imagine que eu tenho aqui várias pistas. Para eu abrir um por um aqui, a gente já viu que ficava muito bagunçado. Se eu for querer ver o que tem que frame em cada um, abrir assim, eu perco muito espaço. Isso que aqui eu nem tenho tantas pistas. Imagine que eu tivesse aqui 25 pistas. Aqui a barra de rolagem ia até lá embaixo, ia ficar muito bagunçado. Então posso fazer o seguinte, Ctrl A e aperto a tecla U, de urubu. A tecla U é a tecla que traz os shortcuts só do que já tem que frame. Então fica fácil de você ver o que já foi animado, o que tem animação e o que não tem animação. O que está estático. Então esses aqui. Se eu abrir ele aqui pela setinha, eu consigo visualizar tudo. O entry point, position, scale, rotação e opacidade. Só que os únicos que estão animados é a posição e a escala. Então quando eu quiser saber e ele estiver fechado e eu não tiver paciência de abrir ele assim, pode me facilitar a tecla U. U de urubu. Ele traz tudo e fecha de novo. Ele traz só o que tem que frame. Que frame, gente, funciona normal. Eu posso selecionar aqui esses dois. E dar Ctrl C e Ctrl V. Lembra que ele sempre vai colar a direita de onde tiver a minha linha vermelha aqui. Ctrl C e Ctrl V eu consigo deletar ele normal, só selecionar e apagar. Além disso, eu também consigo selecionar, para eu selecionar tudo que tem que frame nele, ao invés de eu fazer assim. Aqui tudo bem, porque eu estou com uma camada só. Mas se eu estivesse com várias camadas aqui diferentes e com diferentes que frames, fica mais complicado de eu selecionar assim. Então uma forma rápida de selecionar é fazer clique sobre o atributo. Repare que automaticamente já fica amarelo. Eu venho aqui, seleciono, ele fica amarelo. Aí eu consigo selecionar, fazer Ctrl C, Ctrl V e assim por diante. E uma outra dica também que vale a pena, esse aqui por exemplo, eu vou trazer ele, posição e escala. Eu vou resitear esse aqui e vou apagar todos esses keyframes aqui. Então se eu quiser animar esse cara aqui, por exemplo, eu vou diminuir a escala dele. Vou deixar ele bem pequenininho. E eu quero levar ele lá para fora da minha composição aqui. Aqui demora se eu for arrastando assim. Se eu aperto a tecla Shift e mantenho o dedo apertado no Shift, eu consigo movimentar ele com mais rapidez de um lado para o outro. E isso vale para todos esses atributos aqui. Para escala, para tudo. Ele vai muito mais rápido. Sem o Shift, ele demora mais. Então fica aí uma dica também, para não perder tempo, você pode usar o Shift. Beleza? Valeu! Beleza?